A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 e chega para um professor e ele fala, né? O que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos filhos? Muitas vezes a gente pergunta assim, o que a família pode fazer? E aí o professor responde, vai ter uma edição de corteira de um professor e ele fala o seguinte, essa pergunta é uma pergunta inversa. Na verdade, é como a escola pode fazer para contribuir com a educação dos seus filhos? É o contrário, porque a educação, ela não é só estar na escola. A educação, ela acontece em todos os ambientes e principalmente no ambiente familiar, né? De capturar essa criança. Criança tem isso, que é uma criança que não faz, porque é uma criança que é difícil na escola e também tem isso, mas criança que não respeita o professor e também não respeita o espaço. Algumas dias atrás eu chamei uma mãe, que eu estava na casa com a minha filha dela e ela estava na secretaria da escola e ela só falava, que era o levo de volta e ela só falava com a mãe e a filha do seu. Aí depois eu pensei, por que, né? Porque eu estava na casa com a minha filha. Por que eu estava na casa com a minha filha? Eu não sabia que a minha filha não ia. Então, eu estou com certeza, que ela me respeite com a minha filha. Aí eu comece tudo e pensei, não, mas eu sei o que é isso. E o pai foi lá com a minha filha, não, ela não tinha respeito, ela não sabia que você está tão velho como professora. E o do início é necessário, como ela disse, os filhos gostam, eles gostam de um velho, da minha filha. Eu falei, só bom, vamos lá, que criança, né? Fala passada, olha, semana, uma luta minha foi saindo na hora de ir para casa. E aí ela falou, tchau, Péu. Eu tenho a cara aqui, não sei o que. Aí ela falou, tchau, porque não sei o que eu estou com a minha filha. Por que eu podia ser assim, guardando de chave de péu? Eu não sei o que chama de estróxido.